Bom dia a todas, bom dia a todos, estando o Ministério Público de Contas aqui representado pelo nosso amigo e procurador doutor João Isidro, seja sempre bem-vindo doutor João Isidro. Passamos à sessão ordinária da Segunda Câmara, dia 21. Passamos ao processo 22.153. Passo a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Pois não, conselheiro. O senhor continua com a palavra. Gostaria de julgar em bloco os quatro processos primeiros. Pois não. Ouço o Ministério Público de Contas. Depois de ouvir o Ministério Público, a nobre conselheira. Pois não, conselheiro. Doutor João. De acordo, senhora. Conselheira do SINER. Concordo. Pode continuar, conselheiro. Processo 22.719. É um relatório que trata da apuração de responsabilidade em face de não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Câmara de Plástico e Castro, relativo ao terceiro trimestre de 2016, descumprimento à resolução 87-2013, responsabilidade do então prefeito, não é da Câmara, é da Prefeitura. O senhor Rony de Oliveira Firmino, na ocasião dos fatos. Tem um relatório preliminar, as folhas 33 a 35, e no fechamento da análise técnica, em setembro, 16 de setembro de 2016, estava pendente o envio das informações devidamente citadas, o gestor não apresentou defesa. processo 22.706, também é um relatório que apura a responsabilidade em face do não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura de Acrelândia, de respeito à nossa resolução. é também relativo ao terceiro trimestre, a responsabilidade era do prefeito Jonas Dalles da Costa, na ocasião dos fatos. Há um relatório da área técnica, as folhas 33 e 34, no fechamento da área da análise técnica, em setembro de 2016, ainda estavam pendentes o envio dessas informações. Também o gestor não apresentou defesa. Processo 22.726, da Câmara Municipal de Acrelândia, também trata da apuração de responsabilidade em face do não envio, do envio intempestivo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, relativo ao terceiro trimestre de 2016, que descumpre a nossa resolução, 87-2013. A responsabilidade é do presidente da Câmara, senhor Nerecio Rodrigues da Silva. Relatório preliminar, as folhas 33 a 34, devidamente citado, o gestor também não apresentou defesa. Aqui há um relatório complementar, na área técnica, as folhas 52 a 54. Processo 22.731, da Câmara Municipal de Plástico e Castro, também apura a responsabilidade em face do não envio das remessas, das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, relativas ao terceiro trimestre de 2016, que descumpre a nossa resolução, 87-2013. A responsabilidade é da senhora presidente da Câmara, no período, Maria Marilande de Santana. Tem um relatório preliminar, as folhas 33 a 35. E, no fechamento da análise técnica, em setembro de 2016, já estava pendente o envio dessas informações. A citação no diário eletrônico, não houve apresentação de defesa. Em todos os processos há um pronunciamento ministerial. São os relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, excelência. Em todos os processos, considerando que o objeto dos processos aqui relatados trata do cumprimento da resolução 87-2013 desse tribunal, e que os gestores já tiveram os exercícios de 2014 e 2015 para fazer as adequações necessárias, e considerando que, nos presentes casos, houve o descumprimento dessa resolução em razão do não encaminhamento ou encaminhamento intempestivo da matéria desse tribunal, o Ministério Público, em todos os processos, sugere a aplicação da multa dosada a critério do plenário. São os pareceres dos procuradores Mário Sérgio Nero de Oliveira, Ana Helena de Azevedo Lima e Sérgio Cunha Mendonça. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Processo 22.716. No fechamento do voto... É o 719? Oh, 719. É o 719, isso. Ontem verificamos, dia 22, que já estou constatado que o ente, embora intempestivamente encaminhou as informações relativas ao primeiro trimestre, e o segundo chegou intempestivamente. Em que pese essa constatação, não ele dia falha inicialmente apontada, mas, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, voto pela não incidência da multa, em razão de problemas de ordem político e administrativa da gestão no exercício de 2016. Houve um afastamento do titular. Em razão disso, voto pela notificação da origem, para realizar a atualização das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura de Plástico e Castro, relativo aos demais do imestre, ainda que não foram encaminhados no prazo máximo de 30 dias. Sob pena de responsabilidade. E também observar, nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da resolução 87 de 2013, do Tribunal de Contas do Agro, sob pena de responsabilidade. O voto do processo 22.709, também não coloca a incidência da multa, porque o processo, embora, chegou intempestivamente, mas não faço a aplicação da multa. Ele foi enviado fora do prazo, mas chegou, não é isso? Chegou. Chegou. Atrasado, mas chegou. Então, voto pela notificação da origem, sob pena de... da origem, sobre a nova gestão, para que realize a atualização das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Acrelândia, relativos aos demais do imestre, que ainda não foram encaminhados no prazo máximo de 30 dias. Sob pena de responsabilidade. E também, da origem observar, nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da resolução 3º, número 87 de 2013, sob pena de responsabilidade. Processo 22.726. Também, as informações chegaram de forma intempestiva. Em razão disso, eu não aplico a multa. E o voto pela notificação da origem, para observar, nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da nossa resolução 87 de 2013. Processo 22.713. Da mesma forma, as informações chegaram, e nós não consideramos a aplicação da multa. E voto pela notificação da origem, para observar, nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da nossa resolução 87 de 2013. E, logo, pelo arquivamento de todos os autos desses processos, são os votos, senhor presidente. Pois não, senhor presidente. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Senhora presidente, uma questão de ordem. Com relação aos dois primeiros processos, os 22.719 e o 22.709, eu acabei de rever os autos novamente, e não consta nenhuma informação nos autos de que os dados tenham sido encaminhados a esse tribunal. Ele pode ter consultado o sistema, não é? Foi consultado o sistema, porque, às vezes, nos autos não consta, mas o relator em consulta do sistema, ele verifica. Normalmente, nos meus votos, eu anexo. Foi verificado ontem o jogo. Foi verificado. Há uma... No seu voto, há a juntada de um print do sistema? Está aqui no voto. Eu quero ouvir o de vocês. É bem rápido, aí fica um pouco. Não, não, eu sempre consulto o sistema na hora da emissão do parecer. Agora... Hã? Tenho assistência aí para trazer o... Porque é uma prova que foi juntada aos autos do processo em sessão, mudando os fatos que estão apurados até o momento. Aí eu queria ter... sessão, dê uma olhada lá, pede para conferir. Tenho visto da informação. Conferir. Eu pedi ontem para conferir esses... É, eu estou vendo aqui todos de cor laranja. Quando eles estão verdinhos, é que está tudo em ordem. Quando tem laranja, ele está tudo pendente de alguma coisa. Esse que foi juntado. Esse aqui é o 22719. Que é o primeiro. Ele só recebe... Porque é o seguinte, enviar é uma coisa, enviar de acordo é outra. Aí, quando envia e tem alguma pendência, o sistema não recebe, é como se não tivesse mandado. A gente que já mandou, por exemplo, o bimestre anterior como sendo o bimestre atual e assim por diante. Ou então não manda todas as informações, ou elas estão inconsistentes, elas não são validadas. Vamos fazer o seguinte, vamos suspender essas duas? Que está o questionamento? Não, era bom verificar logo, porque... Pois é, e a gente liga lá para verificar o Polanco. Aí, uma outra questão é a seguinte, essa resolução é de 2013. Na primeira Câmara, da qual eu sou titular, foi discutido, inclusive... Desculpa, acho que não foi na primeira Câmara. Foi uma discussão entre o conselheiro Malheiro e o conselheiro Polanco a respeito da aplicação da multa dessa 87. E aí nós demos dois anos de adequação, que ela é de 2013. No mês de junho ele mandou no dia 10. Dia 10. Dia 10 de 2015. A resolução de 102 agora é que nós estamos com essa tolerância que é do ano passado. De 2017. Então, nós estamos mudando a jurisprudência da Corte, das duas câmaras, no sentido de que, depois desse prazo, desses dois anos, a gente ia aplicar as multas, seriam devidas. E aí nós estamos mudando essa jurisprudência hoje, pelo menos na sessão que eu estou participando. É porque o fato era o exercício. Como é a resolução de 2013, aí foi dado 2014 e 2015, para poder ajustar. A partir de janeiro de 2016, aí haveria multa. Porque essa resolução é da prestação de contas, aí é de 2013. É, e essa daqui é do terceiro bimestre de 2016, já é do ano passado, é junho de 2016, e aqui também, em terceiro bimestre de 2016, junho de 2016. É só para a gente ver como é que está o comportamento da Corte, porque lá no Ministério Público a gente tem que alinhar esses pronunciamentos. E a jurisprudência toda da Corte é no sentido contrário. Eu acho que a gente tinha que incorporar também. Aqui o terceiro bimestre, segundo a pesquisa de ontem, foi encaminhado às 10 horas, às 8 horas do dia 10 de 1 de 2017. O procurador está certo, eu acho que chegou o tempo, não dá para ficar. Dá 87? Não, mas o que o procurador está dizendo é que ele não mandou. Ontem eu pedi, confira esses dados se chegaram ou não. Não, mas aí se a conselheira do presidente aceitar o que o João diz, terminou, a gente confere, e aí a multa é aplicada. É, eu acho que suspende esses dois, só esses dois que têm a dúvida, e aí, quanto a SEMI vem, ela verifica esses dois. Ou então, até o encerramento, o menino vai lá e dá uma olhada. É, ele verifica esses dois e a gente passa para as outras votações. Agora, eu... E com relação aos dois últimos processos, eu interrompi, V. Exª, os dois últimos processos também não... Ah, encaminhamento intempestivo, também só notificação. Está. Está. Está aqui, SEMIRA. Pode ir. Vamos lá, o relator. Para os dois, para os primeiros processos, foi pela determinação, não é isso? Os quatro, não é? Pela determinação de observância dos prazos. A DAF para acompanhamento, após... Então, já. Então, nesse sentido, vou acompanhar o voto do conselheiro e relator nos quatro processos. Eu também voto com o conselheiro e relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro e relator. Que continua com a palavra, agora com o processo 23.409. Nobre presidenta, eu solicito o julgamento em bloco. É 23.409. 4.409, não é? Também a forma, o julgamento em bloco de todos os processos aqui que tratam do acompanhamento da despesa com o pessoal. Pois não, conselheiro, pode... O número 13 da pauta da pauta. Pode continuar. 23.134. 134. Excelência, só uma questão de ordem. O processo de número 9 da pauta, o 22.987... É retirar de pauta. Retirar de pauta. É o primeiro, não é? Que foi o que é prestação. Não, não, esse é a página... O processo 9 da pauta, que não houve a manifestação ministerial, não tramitou por lá. Ah, foi? É. Mas eu ia retirar no momento certo. Então, está. Pode continuar, conselheiro. Já ouvimos. Processo 23.409, vai apurar a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e das informações necessárias ao acompanhamento da despesa com o pessoal. Esse aqui trata do quinto bimestre de 2016, do Fundeb de senador Guilmar, descumprindo aqui a nossa resolução 102. É uma solicitação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária. Tem pronunciamento. As folhas da área técnica, as folhas 12 a 16. Processo 22.973. Trata do mesmo assunto. O acompanhamento do não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa com o pessoal do Fundo Municipal de Saúde de senador Guilmar, também descumprindo aqui a resolução 102, solicitação da DAF. Processo 23.004. Também é pura responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal. É também referente ao quarto bimestre de 2016 do Fundo Municipal de Saúde de senador Guilmar, descumprindo também a nossa resolução 102. Desculpe, Excelência, esse é o 23.004? É. Então é o Fundeb de senador Guilmar. Hã? É o Fundeb, Fundo Municipal de Saúde é o anterior. Esse 23.004 é Fundeb de senador Guilmar. Do senhor James Pereira. É o Fundo Municipal de Saúde é o anterior, o 22.973, quarto bimestre de senador Guilmar. Segundo consta da pauta. É isso mesmo. O 973 é o do Fundo e o 04 é o do Fundeb. Então está errado aqui. Aqui está o Fundo Nacional de Saúde. Está errado. Então vou retirar de pauta. Esse aqui é o... 23.004. 23.004. Isso. Não é só trocou a numeração? O Fundo Municipal de Saúde é o 22.973. É o 22.973. É o anterior. É saúde, só que esse outro aqui também está saúde. Ah, então foi uma... Mas pode ser que tenha um voto direitinho. Não, não tem o voto, o voto está também de saúde. Ah, está, então tranquilo. Não está... Vai sair o 23.004? É. Vai sair o 23.004. Então está. Inclusive, está na pesquisa do sistema, está a saúde. Retirou, não é? É. Então está. O 23.009. Secretaria, tratam os autos para apurar a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal referentes aos quatro primeiros trimestres de 2016 da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em descumprimento à nossa resolução 102, solicitada aqui pela diretoria, pela DAFO. Processo 22.618. Também para apurar a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal referente aos três primeiros trimestres de 2016 do IAPEN, que é o Instituto de Administração Penitenciária, que descumpre também a nossa resolução 102, solicitada pela DAFO. Processo 22.697. Também para apurar a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com pessoal referente aos três primeiros trimestres de 2016. Também do Fundo Penitenciário do Estado do Acre, em descumprimento à nossa resolução 102, solicitada pela DAFO. 23.134 é o processo, que trata também da... para apurar a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao cumprimento das despesas com pessoal. Referente ao mês de maio de 2016, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, R&B Trans. Excelência, só com relação ao assunto, na pauta construção os três primeiros trimestres de 2016 da RB Trans, aí está mês de maio? Aqui está só o mês de maio. E na pauta está... Os três primeiros trimestres de 2016, vai até junho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então está errado também. No processo... Só está no encaminhamento da resolução, vamos ver aqui para o... O processo está assim, apurar a responsabilidade pelo não envio dos dados na forma que estabelece a resolução 102. Agora, no... Isso é que está no início, agora o que é que foi efetivamente apurado na análise técnica, não é? Repesquisa, verificou se alguns dados referentes a maio constam informações referentes ao mês de abril. É aquela história, manda abril como se fosse maio. Referente ao mês de maio de 2016. Conforme documenta a folha 2,8. Portanto, estando em desacordo com a supracitada resolução. Então, são os três primeiros trimestres? O assunto é o terceiro... E o relatório está errado aqui. Não, não, não. O assunto, na verdade, o que foi autuado é apurar a responsabilidade pelo não envio dos dados na forma que estabelece a 102. Dos três primeiros trimestres, está na pauta, só que no... É, mas no relatório está só do mês de maio. Não faz referência ao período. Dentro, ele diz que em pesquisa, a primeira análise, o mês de... A remessa de maio não era maio, era de abril. Ele mandou a de abril de novo como cena de maio. E aí houve uma substituição, vamos lá, na defesa. Eu lembro desse processo. Por ocasião da defesa, ele reconheceu e mandou a de maio. É, ele reconheceu que mandou de novo e mandou a de maio. Isso. E aí... A IGCE, no relatório definitivo, diz... Detectou-se inconformidade quanto ao controle dos dados, vez que na remessa de maio constam os mesmos dados da remessa de abril. Fato noticiado mediante comunicação interna na instrução. Foi indicado o responsável. E aí ele... Ele diz o seguinte. Assim, restou comprovado que os dados foram enviados pela RB Trans, porém em desconformidade, sendo responsável e tal. Portanto, as alegações justificam o descumprimento da norma estabelecida por este tribunal de contas, considerando o teor do artigo 6. E no parecer ministerial, a gente faz referência a isso aí. Citado para a defesa, tempestivamente atendeu o chamado, carregando aos autos os documentos e tal, reconhecendo o erro no envio das informações e solicitando a substituição dos dados. É isso a manifestação da doutora Ana nesse sentido, que deveria se cobrar antes da autuação do processo. Ainda na fase de ajuste, não havendo necessidade, é o nosso entender, de autuação de um processo para cobrança de substituição de dados, que poderia ter sido feito mediante simples requisição. Esse é o pronunciamento. Não são os três, é só mais. Então, tem que fazer, inclusive, uma correção no assunto da pauta aqui. E aqui é pelo arquivamento, porque era só substituir ali. Então, é só maio mesmo, não é? É, o assunto todo foi maio. É, tem que corrigir a autuação. É o 23 mil... 23.134. Um, três, quatro. É o processo trimestre da pauta. O último, antes de entrar na previdência. E no caso, 22.987, que vai retirar, não é, procurador? É, sim. O relator anunciou o retirar, 22.987. Certo. Mas aí, no caso, o processo está dizendo que é maio, então, continua aqui, só troca o... É, a pauta que está errada. E pede o arquivamento. Não, aqui está pedindo o arquivamento. Então, tá. Então, vamos. Vamos agora para os votos, não é? Aqui são os relatórios. São os relatórios. Pois não, conselheiro. Em caminho, passa o Ministério Público de Contas para os seus pareceres. Obrigado, Excelência. Todos esses processos tratam do cumprimento da Resolução TSEACR 102, de 2006, que trata do envio, por meio informatizado, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. Como foi noticiado já anteriormente, esse sistema está em fase de adaptação e o tribunal, nesse momento, está se preocupando apenas com o envio das informações, mesmo que intempestivamente. Então, em todos os casos, verificou-se o encaminhamento das informações. Deixa eu ver, só para confirmar se foi isso mesmo aqui. Com exceção do processo 22.697, que trata do fundo penitenciário, que não executa a despesa de pessoal. Sendo assim, em todos os pronunciamentos, o parecer ministerial é pelo arquivamento da matéria, sem prejuízo de cobrança. A origem para que encaminhe no prazo e nas condições exigidas pela resolução, sob pena de exasperação da análise nas próximas edições da matéria. São os pareceres, senhora presidenta e senhores, senhor conselheiro. Pois não, senhor procurador, passa a palavra ao nobre conselheiro relator. É o mesmo entendimento, nobre conselheiro. Pois não, conselheiro, passamos a votação. Conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidenta. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Que continua com a palavra agora com o processo 17.922. Da mesma forma, vamos julgar em bloco os dois processos seguintes. Pode continuar, senhor conselheiro. O relatório trata os atos de resistência e aposentadoria da modalidade compulsória do servidor público da Secretaria de Agropecuária do Estado do Arco, Normando da Silva Negreiro. Ele ingressou no serviço público e no cargo em 2005 de 1986 e a aposentadoria foi solicitada em 28 de 11 de 2012, tempo líquido de contribuição de 25 anos e 252 dias. É da lábora do Instituto da Previdência do Estado do Arco e publicado no Diário Oficial nº 11.006, de 13 de 3 de 2013, a nossa quarta IGCE, corrobora a folha 88-890 e diz que o servidor preencheu todos os requisitos constitucionais legais para fazer jus a uma aposentadoria correspondente ao cargo de agente administrativo, valor do salário R$ 1.085,34. O outro processo, que é o 23.027, é um pedido de aposentadoria por invalidez da Secretaria de Estado de Agropecuária, de Helena Marcial de Sousa, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos. Ela ingressou no cargo em 13 de 5 de 86 e a aposentadoria por invalidez foi solicitada em 2 de 6 de 2015, tempo de contribuição 29 anos, 2 meses e 4 dias. A nossa quarta IGCE diz que o servidor preencheu todos os requisitos constitucionais legais para fazer jus a aposentadoria no valor de R$ 1.466,08. São os relatórios, nos dois processos, há pronunciamento ministerial. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigada, senhora presidente. Presidente, nos dois processos, o Ministério Público constatou o cumprimento de todas as disposições que regem as matérias, razão pela qual apena pela legalidade e registro das aposentadorias neste ano. São os pareceres, senhora presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao novo conselheiro, relator. É o mesmo entendimento do novo presidente, do novo conselheiro, pela legalidade e registro dessas aposentadorias. E após pelo envio, né? Depois pelo envio, né? A previdência e notificar os interessados. As praças. Passamos a votação, conselheira Dulce. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade nos termos do voto do conselheiro, relator. Processo 22.916. Agora, com a palavra, a nobre conselheira do Cine, a Benítez de Araújo. Senhora presidente, ouvido do Ministério Público e os nobres pares, eu gostaria de votar os dois primeiros processos em bloco, que é o 22.916 e o 22.929. Conforme decisão, pode continuar, conselheira. Obrigada, senhora presidente. Senhor procurador, senhor conselheiro. Processo 22.916. Trata-se de processo autônomo instaurado no intuito de apurar a responsabilidade de gestor em razão do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Feijó. E o 22.922 é com o mesmo tema, agora de responsabilidade da Câmara Municipal de Feijó. Então, o primeiro é a Prefeitura do Jordão e o segundo, Câmara Municipal de Feijó. A DAFO em todos se manifestou pela citação e em todos os feitos os gestores foram citados. Os dois deixaram transcorrer o prazo sem apresentação de defesa. O Ministério Público de Contas se pronunciou no primeiro processo através do doutor Sérgio Cunha Mendonça e no segundo através da doutora Ana Helena de Zé Vido Lima. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. No primeiro processo, que trata da quarta bimestre de 2016 da Prefeitura de Jordão, os dados foram apresentados, mas de forma intempestiva. Tratando-se da resolução 87, que é de 2013, tendo o tribunal concedido os exercícios de 2014 e 2015 para eventuais ajustes, o Ministério Público propõe a aplicação da multa pelo descumprimento da citada norma. Quanto ao processo do quarto bimestre de 2016 da Câmara Municipal de Feijó, foi enviado no prazo, no entanto, os dados não estavam totalmente de acordo e houve alguns ajustes. E a validação dos dados ocorreu fora do prazo. Então, em razão disso, o Ministério Público considera relevável essa situação e opina pelo arquivamento do processo, sem prejuízo da notificação da origem, para que, nas próximas edições da matéria, cumpra rigorosamente os prazos estabelecidos na resolução, sob pena de exasperação da análise e responsabilidade em caso de reincidência. São os pareceres, senhora presidente, senhora e senhor conselheiro. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nova conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Suposto e com o mesmo entendimento do Ministério Público de Contas, voto pela determinação no primeiro processo ao prefeito municipal do Jordão e no segundo processo ao presidente da Câmara Municipal de Feijó, para que observe as obrigações previstas na Resolução TCE nº 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma e pela remessa de cópia dos acordos que vierem a ser proferidos a DAFO para acompanhamento e após as formalidades de estilo remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da nobre conselheira relatora. Por unanimidade, então, nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 22.995. Senhora presidente, de igual forma, gostaria de votar em bloco os processos de números 22.995 até o 22.685. Pode continuar, conselheira. Todos os processos se tratam de apuração de responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. No primeiro processo é do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica do Jordão, o responsável é o senhor Elcio de Lima Farias. O segundo processo, 22.986, é da Prefeitura Municipal de Tarauacá, também quarto bimestre de 2016. O processo 23.008, da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, também quarto bimestre de 2016. O processo 23.013, Companhia de Desenvolvimento Agrário e Colonização do Acre Colonacre, quarto bimestre de 2016. O processo 23.011, é do quarto bimestre também de 2016, do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais, IMC, de responsabilidade da senhora Magali da Fonseca e Silva Taveira Medeiros. O processo 22.132, também do IMC, apura a responsabilidade pelo não envio dos dados na forma que estabelece a resolução 102 de 2016, do Instituto. Esse é relativo à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal, que foi a ausência dos contra-cheques relativos ao mês de janeiro de 2016. E o último processo dessa sequência é o processo 22.685, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. A apuração de responsabilidade é pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal referente aos três primeiros bimestre de 2016. São os relatórios em todos os feitos. A DAF se manifestou pela citação dos responsáveis, os mesmos que foram citados, e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os feitos, senhora presidente. São os relatórios. Obrigada, senhora conselheira. Passo a palavra ao novo procurador. Obrigada, senhora presidente. Peço um minuto ao plenário só para dar uma olhada no último processo. 22.132. 22.132. Vamos lá. Sim, com relação ao primeiro processo desse bloco de julgamento, que é o de número 22995, verifica-se que os dados foram encaminhados no prazo, só que, ao invés de mandar especificamente o Fundeb de Jordão, eles foram consolidados junto com os dados da Prefeitura, estão em conjunto. Então, não houve aí um grave descumprimento à norma, apenas não foi encaminhado de forma individualizada, o Ministério Público propõe o arquivamento do processo, sem prejuízo da notificação da origem, para que mante individualizado, nas próximas edições da matéria, essa informação. Com relação aos demais processos, com exceção do último da Assembleia Legislativa, dos três primeiros meses de 2016, houve o envio intempestivo da matéria, em razão disso, os pronunciamentos ministeriais são pelo arquivamento, sem prejuízo da notificação da origem, para que cumpram os prazos nas próximas edições da matéria, sob pena de exasperação da análise e responsabilidade em caso de reincidência. Com relação ao último processo, dos três primeiros mestres da Assembleia Legislativa, não houve o encaminhamento nem a apresentação de qualquer excludente ou justificativa para o encaminhamento. O processo veio a julgamento e, por ocasião do julgamento, foi transformado em diligência, porque a pessoa indicada como gestor não era responsável pelo encaminhamento das informações. Houve a substituição do gestor, da responsabilidade atribuída ao gestor por outro, este foi citado e também permaneceu inerte com relação à notificação do tribunal, sem apresentar qualquer justificativa e sem apresentar qualquer dado, até a data da expedição do relatório técnico complementar, que é o dia 11 de novembro de 2016. Sendo assim, não havendo outras informações nos autos, o Ministério Público de Contas propõe a aplicação de multa pelo descumprimento da aludida resolução. São os pareceres, Sra. Presidente, Sra. e Sra. Rossellino. Sr. Procurador, Sra. Presidente, a questão de ordem. Nesse caso aqui da Assembleia, foi possível verificar que depois eles enviaram os dados em meio informatizados, mas realmente bastante atrasados. Eles foram enviados. Essa informação não foi juntada aos autos, então? Ela não foi juntada, mas os dados vieram em meio informatizados. E outra situação, Sra. Procurador, que eu gostaria também que V. Exª desse uma olhada, era em relação ao processo 23-132, que foi aquele mesmo caso. É uma substituição de dados. É uma substituição que é uma substituição de processo. Eles encaminham um, aí manda para outro. Não precisa abrir processo. De qualquer forma, encaminhou os dados, na verdade, estava no prazo, havia uma... Foi aquele caso que a gente já jogou. É daquele da Climato e Regulação de Serviços Ambientais, não é? Exatamente. Então... São os pareceres. Pois não, Sr. Procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Sra. Presidente, no primeiro processo, como bem assinalou o nosso ilustre procurador do Ministério Público de Contas, o meu voto nele é pela determinação ao gestor do Fundo Municipal de Manutenção do Fundeb do município de Jordão, que observe as obrigações previstas na Resolução 102-2016 desta Corte, e devendo também encaminhar em arquivos distintos os dois dados, os dados relativos às duas unidades. Remessa de cópia do acordo que vier a ser proferido a DAF para acompanhamento e remessa dos autos ao arquivo. Nos demais feitos, com exceção do 132, do processo 23.132 do Instituto, que é que eu determino no voto que ele possua representante legal no prazo de 15 dias, encaminhe integralmente os dados em meio informatizado relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal relativos ao mês de janeiro de 2016, nos termos do artigo 1º da Resolução TCE nº 102-2016, e remessa também de cópia do acordo que vier a ser proferido a DAF. E nos demais processos... Está o caso, mas não está pedindo multa, não é? Não, não. E nos demais processos, inclusive no da Assembleia, pela constatação de envio de dados, voto em todos pela determinação aos gestores, para que observem as obrigações previstas na Resolução TCE nº 102-2016, especialmente os artigos 1º e 4º, sob pena de responsabilidade, nos termos do artigo 8º da mencionada norma, remessa de cópia dos acordos que vier a ser proferidos a DAF, para acompanhamento, após a formalidade, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, os demais votos nos feitos, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco? Acompanha a votação. Eu também acompanho o voto da nobre conselheira relatora. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com o processo, agora é o processo 17.172. Obrigada, senhora presidente. Trata-se de apreciação da legalidade de registro da concessão de aposentadoria à Terezinha Vieira de Lima, matrícula 122.459, dígito 1, comproventos integrais, no cargo de professora PS1, 25 horas, letra H, nos termos do artigo 3º da emenda constitucional nº 47, de 2005, e artigo 97 da lei complementar estadual nº 154, de 8 de 2005, conforme se vê pela portaria nº 735, de 24 de setembro de 2012. A DAFO, por meio da 4ª Inspetoria, se manifestou pela admissibilidade da concessão de aposentadoria em razão do preenchimento dos requisitos legais pertinentes à matéria, as folhas 7680 e o Ministério Público de Contas, por meio do solicito procurador, a doutora Ana Helena de Zavido Lima, pronunciou-se a folha 85 ao relatório, senhora presidente. Pois não, conselheira, passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. Neste processo, por ocasião deste julgamento, e a edição da lei complementar estadual nº 137, houve a correção de eventuais impropriedades ocorridas durante a vida funcional da servidora, dentre elas promoções tardias e enquadramento final incorreto. Ela deveria ter sido aposentada na letra J e foi na H. em razão disso, mas nesta data estando corrigido, o Ministério Público propõe o registro da matéria neste ano, sem prejuízo da notificação à origem para fazer as anotações nos assentamentos funcionais da servidora e comunicação da servidora para as providências que entenderiam adotar. É o parecer da lava da procuradora, Ana Helena de Zavido Lima. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra a nova conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Eu voto com base no artigo 61, inciso 3º, da Constituição do Estado do Acre, de 1989, pelo reconhecimento da legalidade e, consequente, registro nesta corte da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição de Terezinha Vieira de Lima, matrícula nº 122, 459, dígito 1, os termos do previsto no artigo 3º da emenda constitucional nº 47, 2005, com proventos fixados em R$ 1.074,64, no cargo de professora PS1, 25 horas, classe 1, referência 6, conforme o ato de fixação dos proventos na folha 59, atualizado de acordo com o constante do anexo 7º da Lei Complementar Estadual nº 67, de 29 de 6 de 99, incluído pela Lei Complementar Estadual nº 274, de 9 de janeiro de 2014, envio de notificação interessada do teu da decisão e encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre a partir da autuação e registro em socorro de contas para as providências cabíveis. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho os votos. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 21.411. Obrigada, excelência. Trata-se de apreciação da legalidade de registro da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, do 2º Sargento PM, Júlio César Soares da Silva, com proventos calculados no soldo da graduação de 1º Sargento PM, consoante se vê pelo Decreto Estadual nº 2.582, de 1º de junho de 2015, a DAFO, via 4ª Inspetoria, se manifestou pela admissibilidade da reserva remunerada em razão do preenchimento dos requisitos legais pertinentes à matéria. O Ministério Público de Contas se manifestou por sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Zavido Lima, folha 98, é o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhor conselheira. Passa a palavra o novo procurador. Obrigada, senhora presidente. Tendo sido cumpridos todos os requisitos legais satinentes à matéria, o Ministério Público de Contas se apina pela legalidade e registra a matéria neste âmbito. É o parecer da lágrima da procuradora, Ana Helena de Zavido Lima. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra a nova conselheira relatora. Obrigada, excelência. Voto com base no artigo 61, inciso 3º, da Constituição Estadual de 1989, pelo reconhecimento da legalidade, o consequente registro nesta corte, da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, do 2º Sargento PM, Júlio César Soares da Silva, nos termos do artigo 142.10 da Constituição Federal, do artigo 95, parágrafo 1º, a linha A, da Lei Complementar Estadual nº 164, 2006, e da Lei Estadual nº 1.236,97, com proventos fixados em R$ 5.988,49, considerando o posto imediatamente superior, que é o de 1º Sargento PM, dos termos do ato de fixação dos proventos, a folha 74, datado de 7 de maio de 2015, envio de notificação interessado, deu da decisão, caminhamento de cópia ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as previdências cabíveis, e após, pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Rola de Polanco. Eu também acompanho o voto. Então, por unanimidade no termo do voto da conselheira relatora. Processo 102, 648, continua com a palavra a nobre conselheira do Cinebra, Início de Araújo. Obrigada, senhora presidente. Trata-se os autos do relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura do Jordão, referente ao quarto de mês de 2016, encaminhado fora do prazo a esta curso nos termos da Resolução TCE nº 87, 2013, após a distribuição dos autos e, posteriormente, envio à DAF, a segunda inspeitoria emitiu o relatório técnico propondo diversas, inclusive, a emissão de alerta para que o gestor observe os percentuais mínimos de 60%. E, em atendimento ao previsto, houve a notificação do gestor acerca do apurado pela DAF. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, chefe doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, pronunciou-se a folha 31 pela abertura de processo para fins de responsabilização por inobservância à citada Resolução nº 61, 2007, ateu do inciso 2º do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, bem assim, a notificação do responsável para corrigir as pendências verificadas prejudicadas à emissão de alerta, à origem, com base no item 5º do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal para a necessidade de execução da despesa mínima anual nas áreas de educação e saúde da municipalidade, dado o encerramento do exercício em referência ao relatório, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Conselheira. Passo a palavra ao novo procurador. Obrigado, Sra. Presidente. Conforme se ouviu, o pronunciamento ministerial é no sentido de notificar a origem para correções, uma vez que está prejudicado o alerta em razão do encerramento do exercício. Além disso, a abertura de processo autônomo para verificar o descumprimento da legislação que rege a matéria em razão do não envio dos dados ao SICOMF e ao CIOPPS. Os autos noticiam a tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos com os profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica e na saúde. O parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigada, Sr. Procurador. Passo a palavra ao novo conselheiro, a relatora. Obrigada, Sra. Presidente. Assim, eu te exposto considerando a manifestação da 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo e do Ministério Público de Contas, bem como o encerramento do exercício, voto pela notificação do gestor para, no prazo de 15 dias, proceder à inserção das informações no sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde, o CIOPS. E observar o prazo estabelecido na portaria nº 53 de 2013, informando a esta Corte de Contas as providências adotadas, abertura de processo autônomo em razão do noticiado descumprimento do artigo 52 da Lei Complementar nº 101 barra 2000 e artigo 3º da Resolução TCE nº 61 de 2007, remessa do acordo ADAF para acompanhamento e, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. Eu vou voto, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco? Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da nobre conselheira. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, processo 102-631, continua a conselheira Dulce na relatoria do processo. Obrigada, senhora presidente. Eu gostaria de votar o processo, os dois processos, os 102-631 e o 102-270 em bloco. Pode continuar, conselheira. O primeiro processo, que é o 102-631, é o relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Tarauacá, referente ao segundo quadrimestre de 2016. E o processo 102-270 é da Câmara Municipal de Jordão, também do segundo quadrimestre de 2016. No da Câmara, o responsável, o senhor José Zido Nascimento Aragão. E no da Câmara de Jordão, é o senhor José da Silva e Silva. Trata os autos no primeiro processo do relatório de gestão fiscal, Câmara Municipal de Tarauacá, referente ao segundo quadrimestre de 2016, encaminhado fora do prazo. O processo 102-270, os dados foram encaminhados dentro do prazo. Nos dois casos, houve citação dos gestores e o Ministério Público de Contas se manifestou no primeiro processo através do doutor Mário Sérgio Nery Oliveira, procurador-chefe, e no segundo processo, através do liso procurador, doutor Sérgio Punha Mendonça. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. No primeiro processo, conforme o senhor viu, houve um ingresso em tempestivo da matéria e também foi constatada a não divulgação na origem, porque não existe o portal de transparência do município, da Câmara. Em razão disso, o pronunciamento ministerial pede a abertura de processo autônomo para verificar esse descumprimento, apurar responsabilidade em razão desse descumprimento. No segundo processo, houve o envio da matéria dentro do prazo, no entanto, não foram encaminhados os dados ao SICONF, nem foi publicado no diário oficial, nem no portal de transparência. O pronunciamento do doutor Sérgio nesse processo foi pela notificação da origem para cumprir rigorosamente os termos das normas violadas. São os pareceres. Sra. Presidente, Sra. Conselheira. Obrigada, Sra. Procurador. Passa a palavra a nova conselheira relatora. Obrigada, Sra. Presidente. Nos dois processos, o meu voto é igual. Voto pela notificação dos gestores para que eles, no prazo de 15 dias, procedam à inserção das informações do SICONF e observem o prazo estabelecido na portaria nº 53 de 2013, informando a esta Corte de Contas as providências adotadas. Também nos dois, abertura de processo autônomo em razão do noticiado descumprimento do artigo 55, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 101, barra 2000 e artigo 3º da Resolução TCE nº 61, 2007. E após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, Sra. Presidente. Oi, Sra. Conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polan. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da nobre conselheira. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Eu chamo o nosso decano aqui da segunda câmara para continuar a nossa sessão. Estou seguindo a sessão com a palavra da nobre conselheira Analu Maria Lima Gouveia com o processo 21.348. Sr. Presidente, Sra. Conselheira, Sra. Procurador, Sras. e Srs. Eu gostaria de, ouvindo a todos, o Ministério Público de Contas e a nobre conselheira e o senhor, de votar em bloco todos os processos referentes a 87, que, na verdade, que, na verdade, vai até o processo 21.387, o 42. Isso mesmo. 21.387. É o 21.387. Isso, que é o 4º da pauta. Prossiga. Pois não, conselheira. Então, são todos para apurar responsabilidade pelo não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, o segundo bimestre de 2015, que descumpre a nossa resolução 87, também o 21.350 de Sena Madureira, mas aqui já é o 4º bimestre, o 21.655, que é também de Sena Madureira, sempre o mesmo gestor, o senhor José Raimundo de Souza da Silva, só que aqui é o 6º bimestre. Aqui, apurar responsabilidade pelo não envio das remessas informações contábeis, mas de Manoel Urbano, a Prefeitura, o responsável, o senhor, a época, Alianute Silva, o 22.016, só que o primeiro, que é o 21.331, é o 5º bimestre, o 22.016, é o 1º bimestre, também Manoel Urbano, e, à época, o senhor Alianute Silva. Aqui, o 22.287, é o 2º bimestre, também Manoel Urbano, o senhor Alianute Silva, o 21.665, é o Manoel Urbano, só que aqui já é o 6º bimestre, de 2015, e é o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, no caso aqui, é Câmara. Aqui também, 22.286, Câmara Municipal de Manoel Urbano, o outro era o 6º, aqui é o 2º bimestre, de 2016, também o responsável é o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, o 22.927, o 4º bimestre da Câmara, também é o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, o 22.288, é o descumprimento com relação à nossa, a resolução 87, município de Santa Rosa do Purus, o senhor Revelino da Silva Mota, é, no caso, o 2º bimestre, o processo 22.921, é também a Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, mas com relação ao 4º bimestre, responsável é o senhor Revelino da Silva Mota, o processo 21.392, é da nossa Defensoria Pública do Estado, o 5º bimestre, o responsável é o senhor Fernando Moraes de Souza, o 21.387, é o Tribunal de Justiça, segundo o bimestre, a responsável é a senhora Maria César Enércio de Souza, Augusto Angelim, que, no caso, é o último. São os relatórios, senhor presidente. Pois não, nobre conselheira, com a palavra, o nobre procurador, o exílio, para fazer os seus pronunciamentos. Obrigado, senhor presidente. Nós temos dois tipos de condutas em todos esses processos, que tratam da Resolução 87 de 2013. Um desses tipos de conduta é a apresentação intempestiva dos dados a este tribunal. E a outra conduta é a não apresentação dos dados a este tribunal. Encaminhamento intempestivo, nós temos os processos 21.348, 21.331, 21.665, 22.288, 22.921, 21.392, 21.387, que é o último desse bloco. Nesses processos, o parecer ministerial é pela notificação da origem para que nas próximas edições cumpram os prazos e mandem essas informações tempestivamente. Nos demais, a análise dos autos registra a não apresentação das informações e, mesmo citado o gestor, esse não aproveitou a oportunidade. Então, nos demais processos, os pareceres ministeriais são pela aplicação da multa, dosada a critério do plenário, sem prejuízo da determinação à origem que, nas próximas edições, encaminhe nos prazos e nas condições previstas em resolução. Estes são os pareceres, senhor presidente, e senhoras conselheiras. Então, vamos só, como são muitos, vamos só indo por parte. Eu só queria consultar a relatora, porque o parecer ministerial está corretíssimo com relação a isso, mas é importante verificar se na elaboração do seu relatório de voto se foi verificado um sistema que, normalmente, é isso que acontece. Após o parecer ministerial e porque eles receberam a citação, mesmo se eles apresentarem defesa, eles enviam e é preciso a consulta ao sistema. Sim, a gente, inclusive, coloca a cópia. Ah, então tá. Então, todos os que têm, mesmo após o parecer ministerial, têm o... Isso. Tá, perfeito. Então, eu vou aproveitar, como são muitos, eu vou aproveitar e vou logo... Então, no caso do processo 21.348, notificar o senhor... notificar o senhor José Raimundo de Souza Silva para que observe o prazo definido no artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE, sob pena de responsabilidade após arquivar. No caso do quarto bimestre, também do mesmo jeito, sob pena de responsabilidade e arquivar. Veio, só que intempestivo. O senhor Raimundo Cipriano, que é o 21.665, também notificar o descumprimento... Qual é o processo? 665... 21.655... E também é José Raimundo de Souza Silva, também é da... 21.655... 21.655... A pausa... E não é se criado, é a... José Raimundo de Souza Silva... É, na autuação também consta José Raimundo. Esse... O 21.665... 21.665... 655... Na pausa... Vamos ver. Os dois primeiros são o Raimundo... Não, os dois primeiros são... São o seu José Raimundo... E aí o segundo, 21.655... Não, os dois primeiros... São ok. Logo depois dos dois primeiros, é o 21.655... Ah, está, desculpa. É porque aqui... Aqui está... É o número no meu processo. Vou... Corrigir. Já corrigi. Então, 21.000... Está correto, conselheira. É o 21.655... Que é o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira... Porque no caso é José Raimundo. O 21.655 é José Raimundo. O 21.665 é que é o Cipriano. Só que esse é o processo... Cinco processos na frente. É também o senhor José Raimundo de Oliveira. Que é o sexto trimestre. De cena madureira. É só a ordem, conselheira, que está inversa. O primeiro vem o 21.655... Esse é o sexto trimestre, não é? É. Então, no caso também aqui, houve um José Raimundo. É, é o mesmo... No 21.655. Porque tem o 21.665, que é o Cipriano. É. É porque no caso houve um... Aqui. Então, nesse caso, também notificar... Isso, para que observe o prazo definido da resolução de pena de responsabilidade. Depois, arquivar o feito. Que é o 675. O... Isso. Agora o 21.331. Esse também, em tempestivo, às 11 horas e 55 minutos, 23 de março, notificar e também arquivar. Depois, iremos para o 22.016. O 22.016 é o senhor também, Alianute da Silva, no caso também, notificar e arquivar depois o feito. Isso. O 22.287 não houve... Foi devidamente citado. Ele também vai ser notificado para observar o prazo definido. E arquivar o feito. Aí sim. Aí o 21.665, que é o senhor Raimundo... Raimundo Cipriano. Que esse também notificá-lo para que observe o prazo e depois arquivá-lo. Correto. E o 22.286... Ele também... Ele também... Não. Raimundo Toscano Veloso. O 22.286? O 2.286. O Raimundo Cipriano e o 2.286... Excelência, eu estou vendo que houve um erro na pauta, porque a autuação que está no processo fala de Raimundo Toscano Veloso. Deixa eu só ver se no relatório foi substituído... Então, a gente já comunica para que... Raimundo Toscano Veloso, vamos ver quem foi citado. Raimundo Toscano Veloso. Esse Veloso é com Z. Está na autuação e está no relatório técnico. E o que foi citado foi Raimundo Toscano Veloso. Ele é a Câmara Municipal de Manoel Romano. Câmara Municipal. Está aqui, citado na diária... Então, no caso, o seu Raimundo Toscano Veloso, que observa o prazo definido também, no artigo 2º, parágrafo 1º da resolução, ter-se é sobre pena de responsabilidade e arquivar também o feito. O R$ 21.392... É R$ 22? R$ 22.927. R$ 22. É, é porque esse, no caso, é o que é o do seu Raimundo Cipriano de Oliveira, que a gente tem aí uma... Pela aplicação de multa ao senhor Raimundo Cipriano de Oliveira, presidente da Câmara de Manoel Urbano, valor de R$ 3.570,00, em virtude do não envio das informações financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Câmara Municipal de Manoel Urbano, referente a 4º de 2016, descumprindo a resolução TCE 87, com base no artigo 89, a linha 2 da lei complementar estadual número 38, a ser recolhida aos cofres da fazenda estadual, num prazo de 30 dias, com a devida comprovação do seu pagamento perante esse TCE. Não mandou. Pela notificação. Por isso que a gente está pedindo a multa. E a gente olhou no SICAP, olhamos no SICAP. Então, pela notificação do gestor, observar nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da resolução, sob pena de responsabilidade, após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. Vocês vão me dizendo direitinho o número, porque tem três, que é aquele do Ministério Público de Contas que ele pede. Esse. Esse é do senhor Revelino da Silva Mota, prefeito de Santa Rosa. Esse aqui. Não, encaminhamento intempestivo. Ah, não, pediu multa, sim. Sim, ele não encaminhou. Porque é 2º bimestre de 2016. É, ele não encaminhou. Ele mandou, mandou intempestivamente esse aqui. Ele mandou, né? Você quer essa coisa? É, vamos ver aqui pelo relatório. Em consulta ao sistema, verifica-se que o ente encaminhou os dados a que se referem em 17 de junho de 2016, conforme protocolo anexo, fora do prazo estabelecido. O problema é que nós concedemos, de 2014 e 2015, para os jornados promover-se os ajustes necessários ao cumprimento da resolução de 13. não tem problema. Então, vamos retirar a multa e vamos... Essa é a questão que eu estava me referindo no início do julgamento, porque o parecer ministerial fez assim, em 2014 e 2015, e aqui nós temos muitos nesse processo, a gente só notificava. Agora, o de 2016, e nesse bloco consta, 2016, alguns processos, como o 22.016, que mais que tem? O 2.016, que é do 1º bimestre de 2016. O 22.287, que é o 2º bimestre de 2016. O 22.286, que é do 2º bimestre de 2016, que a decisão foi nesse sentido de também notificar. E esse último agora, que é do 2º bimestre também, é que havia essa divergência. Só para esclarecimento, excelência. Obrigado. Então, no caso do seu Raimundo Cipriano, nós botamos a aplicação de multa no passado. Ah, está. Correto. Mandou intempestivo. Então, está. Então, para seguir a mesma orientação da Câmara, só a determinação e o arquivamento. Então, no caso, 22.921, é esse? Esse é o senhor também, Rivelino da Silva Mota, prefeito à época. Exatamente. Só que no caso, só notificar o senhor Rivelino e para que apresente. Só que nesse, no caso, apresente no prazo de 30 dias a informação é referente ao 4º bimestre. É aquela redação dos 30 dias. Em descumprimento à resolução TCE, sob pena de responsabilidade. E remeter cópia desse acordo à diretoria de auditoria financeira orçamentária para acompanhamento e arquival feito após informalidade de estilo. E no caso, o 21.392. Esse é o da defessoria pública. No caso da defessoria, notificar o senhor Fernando Moraes de Sobre, que observe o prazo definido e arquival feito após as formalidades de estilo. O último, que é o 21.387, é o da doutora Cesar Inete. Mandou de forma intempertiva. Então, a gente não está encaminhando a multa e só a notificação. Mas, no caso do nosso objeto, está, viu? A pura responsabilidade do não evio ou envio intempertivo das remessas das informações contábeis. Na autuação, está em face do não envio das remessas. Então, são os votos, senhor presidente. Em votação, com a palavra, a nobre conselheira do CINERA hoje. Voto em todos os processos com a relatora, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho o voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra, com o processo 22.546. Senhor presidente. Por unanimidade, nos termos dos votos da conselheira relatora. Gostaria, pois não, senhor presidente, gostaria de votar em bloco todos os processos que se referem a 102, só não o 22.678, que, na verdade, esse processo está em pauta por um equívoco. Ele não está aqui presente para ninguém. 22.678, é o antigo último processo. Raquel da CETU. Vossa excelência vai retirar de pauta? É, porque ele, na verdade, foi um erro que ele veio à pauta. Então, são todos, esses processos, todos eles são, com relação ao descumprimento da nossa resolução 102, e dois, no caso das prefeituras, de fundos municipais, devidamente instruídos pelas nossas inspetorias, também com a pronúncia dos nossos ilustres procuradores, e todos eles vieram distribuídos a partir de janeiro, 24, 11 de janeiro. É o relatório, senhor presidente. Pois não, com a palavra, o nobre procurador João Exílio. Obrigado, senhor presidente. Nós temos três tipos de situações de fato nesses processos. Uma delas é o não encaminhamento, apurado pela análise técnica. Nesses processos, o Ministério Público propõe a multa. Outras é o caminhamento intempestivo, e aí o nosso pronunciamento é pelo arquivamento, sem prejuízo da notificação da origem, para que cumpra os prazos nas próximas edições da matéria, sob pena de exasperação da análise e responsabilidade. E o terceiro fato é das entidades que não realizam despesas de pessoal. Exemplo do Fundo Orçamentário Especial, Centro de Estudos Jurídicos, processo 22.696, do Fundo Extinto, que é o do FUNCRédito, Fundo Estadual de Microcrédito, processo 22.691, e da FUNAGRO, Fundo Agropecuário Estadual, que também não realiza despesas com o pessoal. Esses, pelo simples arquivamento. Na verdade, não eram nem para ter sido autuados, uma vez que eles não gerem despesas ou foram extintos. Então, esses são os pronunciamentos, senhor presidente e senhoras senhores. Palavra nobre relatora. Pois não, senhor procurador, senhor presidente, senhora conselheira. Eu vou um a um, porque são muitos. Então, o primeiro, que é o 22.546, pela notificação da origem, dando o prazo de 30 dias, para que encaminhe as informações, remeter cópia desse acordo sempre à DAF, para que acompanhe, e após o arquivamento dos autos. O 22.596, que é o Fundo Municipal de Saúde Santa Rosa do Purus, do mesmo jeito, para que encaminhe a informação, e remeter a cópia à DAF e ao arquivamento dos autos. O 22.971, do mesmo jeito, a mesma notificação à origem, prazo de 30 dias, caminhamento à DAF e arquivamento dos autos. Esse do senhor, 22.567, notificação ao atual gestor, que é o senhor Daniel dos Santos Lopes Silva, para que, na remessa das informações de folha de pagamento, atende para os prazos determinados, e após as formalidades, sob pena de responsabilidade, após as formalidades, pelo arquivamento dos autos. O 22.659, é aqueles, três primeiros bimétricos, em descumprimento da resolução, comunicar ao presidente dessa corte, o conselheiro Valmi, que os técnicos, Sueli e Ayrão, para que não atuem... Uma questão de ordem, senhora, depois do processo 22.567, qual é o processo que a senhora está relatando? 22.567 ao 22.659. Não é o 96? 696? Que é o Fernando Moraes? É. O número na pauta é 22.696. Então, tá bom, vou consertar aqui. Esse 6.567 não custa da pauta. Então, é porque foi um erro. Vou consertar aqui. Então, no caso dele, é pedir ao presidente que não seja autuado esses processos, porque eles não realizam despesa. É informação, a questão do intuito de economia processual. Depois, arquivar o feito após as formalidades de estilo. O 22.691 é do mesmo jeito. Ele foi extinto em 2 de outubro de 2015, então, que também não autuem esses processos. O 22.682, intemperstivo, do mesmo jeito, notificar o procurador-geral de Justiça, o Oswaldo Lima, para que observe o prazo. Na nossa resolução, depois o arquivamento. É. E o fundo, o FUNAGRO, do mesmo jeito, ele não realiza despesa, então, que não comunicar ao presidente da corte para que a gente não autue esses processos. E após arquivar. São os votos, senhor presidente. Em votação, com a palavra a nobre conselheira do Cineiro. Eu acompanho os votos da conselheira relatora, senhor presidente. Da mesma forma, eu acompanho o voto da conselheira relatora. E decidiu-se por unanimidade. Decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora. Que permanece com a palavra, com o processo 13.349. Pois não, conselheiro. O processo 13.349 é o processo da servidora, a aposentadoria da servidora Claunice de Mato Silva, devidamente instruído pela nossa quarta IGCE, e o Ministério Público Especial, junto a essa corte de contas, se manifestou a folha 82, em pronunciamento da lavra da senhora procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Como é que é a leitura? Trata-se do processo 13.349, aposentadoria da servidora Claunice de Mato Silva. A análise técnica evidencia que, por ocasião da aposentadoria, a servidora foi inativada na letra E de sua categoria, quando o correto deveria ter sido na letra F. No entanto, por ocasião da edição da lei 274-2014, o enquadramento foi corrigido. Em razão disso, já havendo a correção por ocasião desse julgamento, seguindo a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, o Ministério Público de Contas opina pelo registro da matéria nesse âmbito, sem prejuízo da cobrança à origem, para que faça as anotações nos assentamentos funcionais da servidora, conforme a legislação vigente à época. só uma retificação, o pronunciamento de folhas 133-134 é de minha lágrima. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras conselheiros. Uma palavra, nobre relatora. Pois não, senhor presidente, não pela legalidade, eu registro a aposentadoria por invalidez da servidora Cleonice de Mato Silva e reenquadramento no cargo de apoio administrativo na classe 1, letra F, do quadro de pessoal da Secretaria de Educação e Esporte, com proventos mensais fixados no valor de 1.281,80 centavos, conforme a legislação vigente à época e com fulcro no artigo 260, parágrafo 4º do Regimento Interno TCEU, que se aplica subsidiariamente à espécie, deixando de determinar a notificação do órgão de origem para a correção do assento funcional da inativa e entender que essa cor de conta, no tocante à apreciação de admissão e concessão de aposentadoria de pessoal de seu juridicinado, tem a competência apenas para apreciar a legalidade ou não desses atos, conforme se depreende do artigo 71, inciso 3º da Constituição Federal, pelo invento de cópia do processo ao Instituto de Previdência no Estado do Acre para as providências cabíveis, pela notificação da servidora para tomar conhecimento dessa decisão e providência que entender cabir, e fazer a sua progressão em março de 2008, comunicar ao sindicato, se ter a que se obter a dessa decisão e após pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra, a conselheira do Sinéia. Acompanho os votos da conselheira relatora, senhor presidente. Eu acompanho também o voto da conselheira relatora. Senhor presidente, uma questão de ordem, é que no processo 22.678, eu fui informada pela Secretaria das Sessões que esse processo não estava aí junto com o seu grupo, doutor João. Ele está? Então, eu queria pedir para colocar em pauta, porque eu fui informada que não estava aí para não dar mais problema na sessão, já que ele está... Sim. Então, podemos... Eu queria relatar o voto, senhor presidente, o relatório. Pronto. Posso continuar? Pode. Continuem. Então, 22.678. É, que é da Secretaria de Estado, Turismo e Lazer. É que a gente tem que dar de pauta, não é? Então, vai votar, não é? É, porque eles tinham me dado informação de que não tinha o Ministério Público, não tinham encontrado esse processo. Mas, como está com o doutor João, não está, doutor João? Está, está aqui. Então, está. Então, ele é para apurar responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal, referente ao 3º 1º BIMESC de 2016, em descumprimento da resolução TCE 102. Responsável é a senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho. O Ministério Público de Conta, por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo, pronunciou-se à folha 37 e 38, acompanhando, em parte, a manifestação técnica, discordando em relação à aplicação de multa. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Este processo trata-se do cumprimento da resolução 112, barra 2016, deste tribunal, que trata do envio, por meio informatizado, dos dados referentes à folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. Neste caso, a entidade é a Secretaria de Estado de Turismo e Lazer e o período é os 3 primeiros trimestres de 2016. A análise técnica verifica que, mesmo intempestivamente, a origem apresentou a documentação omitida no dia 10 de agosto de 2016. Ante este fato, o pronunciamento ministerial é pelo arquivamento da matéria, sem prejuízo de notificação da origem, para que cumpra rigorosamente os prazos estabelecidos na aludida resolução, nas próximas edições da matéria, sob pena de exasperação da análise e responsabilidade em caso de reincidência. Este é o parecer da lava da procuradora, Ana Helena de Azevedo Língua. Uma palavra, nobre relatora. É o mesmo voto, senhor presidente, notificar a secretária, a senhora Raquel Araújo Moreira Lopes Coelho, que observe o prazo definido na nossa resolução e depois arquivar o feito após a sua formalidade de estilo. Em votação, com a palavra, a conselheira do Sineia. Voto com a conselheira relatora, senhor presidente. Da mesma forma, voto com a conselheira relatora, então se faz o julgamento em termos do voto da conselheira relatora. Não há expedientes a serem lidos. As comunicações, com a palavra, o nobre procurador João Exílio. Obrigado, senhor presidente. Em verdade, em razão da discussão ocorrida no primeiro bloco de julgamento e processo, as comunicações que nós tínhamos a fazer já foram externadas, que é com relação ao funcionamento do sistema de acompanhamento das despesas, dos atos de pessoal, o cumprimento da resolução 102. Nós tivemos... Nós estamos tendo dificuldade internamente para acompanhar ou consultar os dados no sistema, uma vez que há em andamento hoje três versões com servidores diferentes utilizando cada uma dessas versões. Cada vez que eu preciso, me é disponibilizada a última versão que é utilizada. Só que ontem, essa última versão ainda está na mão do técnico, do terceirizado contratado pelo tribunal para a gestão desse sistema, e ele não estava no tribunal no momento, e só ele tinha esse sistema, então eu não conseguia acessar essas informações, que era simplesmente verificar se o Fundo Municipal de Saúde de Apitácio Holândia tinha encaminhado o relatório do quarto bimestre junto com os da Prefeitura, uma vez que, julgado o processo referente aos três primeiros bimestres, isso ocorreu. E eu queria confirmação se o quarto também tinha sido encaminhado, e nós não conseguimos essa informação nem no CPD, nem na segunda GSE, que fez a análise do feito. Além disso, no processo do Tribunal de Justiça, a gente verificou que foi quase um ano de ajustes nos sistemas para que eles pudessem mandar as informações, embora eles tivessem gerado essas informações no prazo devido. depois desses ajustes é que conseguiram encaminhar. Finalmente, registramos também a duplicidade de processos com o mesmo objeto. num dos casos, houve a autuação de dois processos com o mesmo objeto, um com Manuel Urbano e outro com Manuel Urbano, um com o outro com O. e esse de Epitácio Holândia, um com os meses de setembro e outubro de 2016, e outro com o quinto bimestre, que são a mesma coisa. Então, está havendo, todos esses fatos são para relatar, que está havendo uma dificuldade muito grande da gente fazer a gestão ou o acompanhamento do cumprimento dessa resolução. E aqui, em consulta ao plenário, por ocasião daquela primeira discussão, no início do julgamento, a diretora Semir nos informou que o único dado que está sendo aproveitado dessas informações, por enquanto, é se tem acúmulo de cargos ou de servidores ocupando cargos, apesar do potencial extenso de utilização desses dados. Então, ante a dificuldade do gestor de encaminhar, ante a dificuldade da gente de fiscalizar lá no Ministério Público, eu até pedi uma reunião do Colégio de Procuradores para que a gente simplesmente releve as situações até que o sistema se ajuste. É um parecer padrão, acho até que não deveriam ser autuados esses processos em razão do princípio da economia, cobrança, origem, ou pelo menos que estivesse disponibilizado para a gente fazer as consultas por ocasião do julgamento. Nada mais a comunicar, senhor presidente, senhoras senhores. Eu comecei a encerrar, mas é você que encerra. Não, você. Então, com a palavra, a conselheira do CINEA. Eu quero concordar com o registro feito pelo nosso querido procurador doutor João Isidro e acrescentar também a situação dos processos que são autuados para reenvio dos dados, que se resolve com uma comunicação da área técnica ao relator para que ele autorize. Isso que também é uma forma de a gente economizar processualmente os feitos do tribunal. Eu creio que são os ajustes que se fazem, o sistema é extremamente relevante, mas nós temos que passar por essa fase de ajustes e eu concordo também nesse sentido da economia processual para que a gente não abra até que se resolva eficientemente a gestão do sistema e cumprimentar a todos e desejar um bom dia. Obrigada. Uma palavra, a conselheira da Lugoveia. Sr. Presidente, eu fico muito preocupada com coisas que eu ouço aqui no Tribunal de Contas, muito preocupada. O Tribunal de Contas, ele tem 27, 28 anos, vamos quase para 30 anos e o Tribunal de Contas não sabe quantos servidores tem no Estado do Acre, não sabe. Nós não sabemos quantos servidores tem no Estado do Acre. se a gente vai fazer fiscalizar, se nós vamos fiscalizar, nós não sabemos simplesmente quantos servidores tem nas prefeituras, quantos servidores tem. Quando se há uma tentativa de se fazer um sistema para que a gente possa saber essa situação, se nós vamos começar só por acúmulo ou se vamos começar só por um item no imenso, na imensa quantidade de situações que a gente pode ter, a gente tem que começar por alguma coisa. Agora, simplesmente chegar nesse momento e dizer para o gestor não encaminhe as informações, eu não entendo. Porque, veja só, o descumprimento da resolução é pelo não envio das informações. Ele tem que enviar as informações e foi um grande avanço. Foi um grande avanço. Sabe por que foi um grande avanço? Porque, nos seis meses passado, do ano passado, ele teve seis meses para mandar e mandaram. E foi difícil. e o tribunal teve que se impor, se impor, porque aqui havia situações em que havia uma imposição para a prefeitura, mas, muitas vezes, não havia imposição para o governo do Estado. E o tribunal se impôs de um jeito que vários secretários, principalmente com relação a de pessoal, não saía mais aqui do tribunal. e nós aguentamos e dissemos tem que cumprir a resolução. E eles se adaptaram e tiveram que cumprir e encaminharam. E, para vocês terem uma ideia, eu não tenho essa informação agora, nesse momento, mas eu acho que todos do governo do Estado encaminharam. Se nós temos algum tipo de problema e temos mesmo, até porque a pessoa mais capacitada para mexer é uma concessão do Ministério Público Estadual, o Jesse James, que é uma das pessoas mais qualificadas dentro do Estado e que já trabalhou aqui dentro do tribunal e que já trabalhou no Acre Previdência e que agora está ajudando. Fomos atrás do doutor Oswaldo e o doutor Oswaldo gentilmente, prontamente, cedeu esse servidor para nós e ele está aqui já vai fazer dois, três anos nos ajudando no sistema, aí sim, a gente precisa conversar e ver, mas não é pedir que o gestor não mande, porque o cumprimento ou não é só para o envio e a gente já, não, nós estamos discutindo isso sim, conselheira, nós estamos discutindo isso porque o descumprimento da resolução é pelo só, pelo envio e não envio e se a gente disser não envie e pronto, então, eu não sei o que é que a gente vai fazer. Excelência, me permite uma questão de ordem? Não é isso. Permito. Na verdade, a nossa manifestação não é que a gente exija, a gente concorda, a valoração que a V. Exª fez é a mesma nossa, é importante, nós temos que exigir, isso não há dúvida nenhuma. A questão que nós nos referimos é a seguinte, nós não temos elementos hoje para poder julgar os processos e eu vou explicar. A V. Exª disse, nós queremos é que apresente. Ótimo, o caso que eu me referi é que eu não sei se apresentou. Por quê? Porque é o Fundo Municipal de Saúde de Epitácio Holândia, quarto bimestre, de 2016. Pelo fundo, não apresentou, mas os três primeiros bimestres que já foram julgados por este tribunal, ele, ao ser citado, justificou que apresentou junto com a Prefeitura e nesse ele não se defendeu. Cautelosamente, eu fui investigar por conta própria para saber se também tinha sido encaminhado junto à Prefeitura, que é para dar o mesmo entendimento, dizendo que só notifica. E aí eu fui atrás de pesquisar o sistema. Quando a gente abre o sistema corporativo do tribunal, tem SIPAC, a primeira coisa que acontece é que ele não aparece fundo. Pode digitar fundo, não aparece nenhum, só aparece município. A segunda versão dele, que é a do administrador, que é a do Jess James, ao invés de SIPAC análise, tem SIPAC ADM, ADM é de administrador. Você tem que entrar com o usuário e com a senha, que é dele, ele me deu isso aí, e eu consigo entrar é dele, aí eu consigo ver os fundos, só que no fundo não tem nada. Porque os fundos geralmente são pessoas que são cedidas, porque geralmente... Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Aí tudo bem, aí eu quero ver se está no da Prefeitura. Só que o da Prefeitura, eu não consigo abrir para ver por dentro, só consegue abrir para ver por dentro o Jess James, num terceiro sistema chamado SIPAC, não análise, não ADM, SIPAC novo, que não está disponibilizado para ninguém, porque ele está fazendo, talvez daqui a duas semanas esteja disponibilizado para alguém. Então, eu não tenho condição de saber se foi apresentado ou não. Em razão disso, a minha colocação é a seguinte, como nós não temos condições de saber essa informação para poder julgar aqui se apresentou ou não apresentou, então eu acho inviável, nesse momento, a atuação do processo, porque não temos elementos nenhum para fazer o julgamento. continua cobrando, continua exigindo, mas a atuação do julgamento só quando a gente puder fazer a verificação da informação. Eu queria que vocês compreendessem, era uma única coisa, nós não estamos abrindo processo, nós não estamos abrindo processo em cima da questão de que está tendo certas situações no SICAP, nós estamos abrindo processo pelo envio e não envio, e aí nós temos que abrir, porque senão ele não vai enviar, e se ele não enviar, nós não vamos ter informação nenhuma. Então, os únicos processos que nós estamos abrindo com relação ao SICAP, neste momento, porque já tem também de acumulação, já tem vários processos também de acumulação, mas esses ainda não chegaram para a gente, a gente ainda não pode ver, mas já estão em andamento. mas aqui para a corte, aqui para o plenário, tanto aqui na Câmara, é só pelo envio e não envio, e aí a gente tinha que ser mais duro, porque a gente conseguia um grande efeito. Veja a possibilidade que nós vamos ter agora com a remessa de final de março, nós vamos ter a possibilidade de pegar os seis meses que foram encaminhados pelo gestor, pegar agora do final de março e ver a quantidade de pessoas que foram colocadas já novas pelos novos gestores. Vai ser uma grande possibilidade de análise, não só de acúmulo, mas também com relação a essa. Então, ele vai ajudar muito. Agora, nós não podemos pegar um caso, um caso que é muito importante, quero dizer para o senhor, compartilho dessa situação, porque quero ter segurança para poder fazer a análise e a gente, assim, fazer uma análise, como o sistema é muito importante. Conhecer uma parte só para esclarecimento. Eu acho que é uma discussão. Eu quero dizer assim, nós estamos falando exatamente a mesma coisa. É, eu acho que não estamos conseguindo eu concordo com tudo que a vossa excelência falou até agora. É para enviar. É para enviar e a gente tem que cobrar e tem que ser até mais duro. O problema é o seguinte, nesse caso específico que eu relatei, a vossa excelência não teria condições de dizer se foi encaminhado ou se foi omitido a informação. Por quê? Porque era para ser do fundo. Tudo bem, no fundo está provado que não encaminhou, mas ninguém sabe se encaminhou com a prefeitura. Ninguém. Ao procurar todas as pessoas que eu nominei anteriormente me disseram o seguinte, a única forma de eu saber se foi encaminhado do fundo é se eu conhecesse algum servidor do fundo para poder ele digitar lá a matrícula ou o cargo ou o nome ou o CPF para poder dizer está na prefeitura. E eu não tenho condições de saber quais são os servidores do fundo. Doutor João, nós temos esse problema? Então nem eu, nem o tribunal não teria condições de saber se foi encaminhado ou não. Não só esse, nós temos o problema do Fundeb, porque veja só, o que aconteceu quando a gente abriu o Fundeb? A gente viu que ele acabou colocando Fundeb, os professores que pagam o Fundeb junto com o que a secretaria paga e houve duplicou. Então são problemas que quando a gente vai construir o sistema, eles dão problema, mas a gente não pode é dizer do avanço que a gente tem, porque é vergonhoso. Não tem coisa mais vergonhosa o tribunal assumir que não sabe as quantidades de servidores. E a possibilidade que a gente tem com o SICAP é muito grande. E nós só estamos abrindo processo, nós só estamos abrindo processo pelo envio e não envio. Enviou? Não enviou. e eu acho que a gente deveria ser duro, porque eu não, eu vou dizer para o senhor, eu tive o privilégio de estar na presidência e vou dizer para o senhor a dificuldade que a gente teve para certas secretarias do governo do Estado encaminhar. Isso é certo. Muito difícil. E encaminharam. Não, 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 desculpa, presidente, mas aqui, se a gente ainda não tiver nem tempo. Mas nós estamos unânimes nesse entendimento da importância do sistema que nós estamos discutindo. Eu só queria destacar a minha colocação, por exemplo, eu vou pedir, inclusive, não abra processo para autorizar reenvio de dados, nós estamos discutindo, é o procedimento, não é a resolução e nem que a resolução não é importante. O sistema é importantíssimo. Nós estamos discutindo procedimentos. Tipo, para que eu vou abrir um processo? para autorizar aqui numa sessão de Câmara quando eu, com o despacho, agilizo esse processo como relator, autorizando o reenvio. O que nós estamos discutindo aqui é procedimento. Mas aqui... Não é a resolução em si, mas a resolução nós aprovamos pela importância, esse sistema ainda veio da gestão do conselheiro Ronald Polão que foi implantado na sua gestão. É um sistema importantíssimo que foi amplamente discutido no tribunal. nós não discutimos a importância dele, mas nós temos que ajustar os procedimentos. Ah, mas aí ajustar os procedimentos, aí nós temos que... Porque a discussão aqui no tribunal é muito difícil. Viu, conselheira? No caso dos fundos, é que quando ele abre nas três versões, na última versão é que aparece. E se você quiser procurar alguém dos fundos, os fundos não aparecem nas três versões. Então, por isso que ele diz, olha, vamos dar um... adiar a parte de multa e continuamos recebendo as informações. Na verdade, eu já tinha falado isso, acho que da primeira sessão que eu tinha falado, nós não estamos usando, não dá para usar, não vamos multar, apenas vamos continuar recebendo e persistindo no recebimento. e aí nós vamos refinando. Pois eu acho que a gente deveria era multar e multar muito forte quando não encaminha os documentos. Quando não encaminha as informações, tem que multar, porque como é que eles vão fazer para encaminhar a documentação? Se já tem aí desde 2015 e até agora já é 2017 e ainda tem instituição que ainda não encaminhou, como é que a gente vai fazer? Aí não é procedimento, aí é que não quer encaminhar mesmo e aí, neste caso, teria que multar. Mas, senhores, eu quero dizer para vocês que eu acho muito legal essa discussão, é porque é difícil mesmo. Então, tá, é só isso, senhor presidente. Não havendo mais processo a serem julgados, encerro a presente sessão para iniciar nas próximas... Se Deus quiser. Está encerrado a sessão. tchau, tchau. Tchau, tchau.